Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra com a aplicação de pisar na avenida com um casal grávida e na sua cabeça tudo que, né, era você que era pra estar lá, enfim. Como é que foi isso na sua cabeça? Eu achei que eu ia ficar mais emotiva. Eu achei que na hora que eu visse, que tipo, poxa, chegamos aqui, eu ia estar mais, como que eu posso dizer? Não triste, mas aquele sentimentinho, ai, era pra ser eu. Mas eu acho que, mas foi tão tranquilo no fim das contas e eu estava tão apreensiva porque mesmo com tudo isso, eu criei a coreografia pra eles, eu trabalhei junto com eles, eu só não fui a porta-bandeira no que eu pude, no que eles me abriram. Eu sempre estava ali lado a lado com eles ajudando. Então eu vim na avenida, apreensiva, ai meu Deus, agora vai começar a coreografia, ai, vai apresentar pro jurado, ai, vai dar tudo certo. E fui assim, então nem sobrou espaço pra me interesse em sentimentos, pra palavra verdade. A gente tem uma foto aqui, que o meu irmão fotógrafo foi buscar nos arquivos da Recordar a Viver, uma foto sua grávida na avenida, no ensaio. Ai, inclusive eu amo. É, que estava bem grávida. Sete meses. Bastante grávida. Bem grávida, sete meses. É engraçado a gente falar isso, né, bem grávida. Porque a mulher tá grávida, tá bem grávida desde o momento que ela descobre que ela está, né. Mas, enfim, é uma solução pra realmente dizer que você já estava com uma barriga bem grande. É... 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 É...